Um belo dia estava eu navegando pela internet quando li alguns relatos, inclusive de alguns cenários de comparação e review sobre a nova Geza que saiu. Estava causando umas quedas meio bruxas com o CSGO e às vezes simplesmente percebi desligando, sofrendo algumas instabilidades. Então eu fui atrás para poder entender isso. Para quem não sabe, a Geza é basicamente uma biblioteca firmware que gerencia seu sistema AMD na geração dos Ryzen. Ela é responsável por setar várias métricas de como seu sistema deve funcionar, que tem suas derivadas de um giro, até quanto de corrente ela pode puxar, as curvas de fan, clock, vários fatores. Aliás, quase todos na verdade. Mas, bom, o que eu posso te dizer é que eu fui lá, baixei, testei para eu poder comentar com vocês. Já tem mais ou menos uma semana que eu estou usando essa nova build e realmente tem muitos pontos positivos, mas tem alguns negativos também. A RAM ficou um pouco menos estável no perfil custom antigo, precisando de mais alguns ajustes que inclusive foram bem demoradinhos para refinar para eles. E mais estável no defaults MP, que no caso da AMD se chama de OCP. E eu tenho uma teoria do porquê disso e já já a gente vai falar sobre. Vale lembrar, gente, que a estabilidade sempre é relativa. Nada no mundo é totalmente estável e dura para sempre. Isso vale também para uma configuração, ou seja, custom, stock, feita no hardware. Tem mais um fator. O CPU está atingindo temperaturas maiores, apesar de muito pouco, mas é o suficiente para passar do máximo permitido aqui, que o seto é em 119 graus. Que sim, já é absurdamente alto, mas isso a gente fala já já sobre. E puxando mais potência máxima com as mesmas tensões e clocks dos mesmos softwares. Eu trabalho customizando o sistema, fazendo overclock, relacionando peças, também faço laping de CPU. Nesse sistema meu pessoal aqui, geralmente ele fica entre 40 e 70 graus, nos piores casos. A não ser com algumas tarefas que eu faço meio que específicas para testar o sistema, para realmente ver como ele está funcionando. Numa delas é que ele puxa 170 watts cravadinho e finaliza em 114 graus sempre. E às vezes assim, com a variação de 1 grau para mais ou 1 grau para menos, ou seja, menor do que a minha margem de erro, que seria 3%, que eu considero. Tanto com o ambiente em 33 graus Celsius, nos piores casos, como em 26 graus Celsius, nos melhores casos. Porque essa carga de temperatura é tão alta, que o Delta T fica com pouca relevância, já que o maior problema é exatamente a limitação e dissipação do IHS com o cooler. Falar nisso, se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo se eu devo fazer um vídeo demonstrando esse RASEM 2600, puxando 170 watts de toque, lapidando ele para ver que diferença tem. Mas vale lembrar que o ideal é fazer ele no CPU e no cooler, para que ambos fiquem retinhos. As empresas já sabem que as CPUs são convexos, eles deixam os blocos meio côncavos, para que eles encaixem direitinho. Foi vice-versa. Posso ter confundido o nome, tá? Mas tudo bem. Só que o que aconteceu é que não foi mais possível continuar com os 4.1 GHz na BIOS com a nova Geza, como também não foi mais possível voltando para a antiga. Mas em contrapartida, consegui refinar mais ainda as memórias, que como já é muito conhecido do Z1, tem um ganho maior do que CPU. Então dá para dizer que foi positivo, se você souber tonar sua RAM direitinho. Se usa mais, é só botar lá na BIOS o clock circuito de voltagem, ou até deixar em estoque. Aí eu vou ser sincero, e se você tiver uma CPU mais antiga, não atualize, tá? Fique na Geza antiga, que é a 1208B. Minha teoria é que está sendo utilizado algum novo algoritmo de leitura de RAM, ou gravação, de forma mais otimizada. Quase como uma compatibilização on the fly. E por isso provavelmente usaram algum microcode, como já fizeram algumas vezes. Impedindo que quando é tentado um rollback para uma versão mais antiga, o microcode ainda fique no sistema. E pelos meus testes, literalmente todos os jogos e situações estão puxando menos AN, que variam desde até só 350MB, 500MB, como até vários gigabytes. Que foi um caso ultra pesado, que é o caso Star Citizen, né? Que todos me conhecem, um jogo que já está sendo feito há mais de 10 anos, só vai ser terminado, sei lá, daqui a 10, 15 anos, né? Então, o uso dele ficou entre 40GB e 49GB no uso na Geza anterior, a 1208. E ficou entre 24 a 38 na mais nova, a 1.2.0.a. Ou seja, entre 19GB, sim, isso é muito absurdo, e 11GB, entre as máximas e as mínimas, e por volta de 6GB na média, que foi 37GB de uso versus 43GB de uso na antiga. Apesar disso acontecer muito mais forte no começo das sessões, e mais na frente a diferença cair para poucos gigabytes, ainda vale lembrar que a diferença de poucos gigabytes num jogo tão pesado assim, pode significar você rodar ele todo na RAM, vai rodar ele com o memória 4, ou seja, pode ter vários efeitos positivamente drásticos dependendo do seu sistema. Só mesmo você tiver 16GB, ó senhora, o filé. Diferenças tão grandes assim, não são possíveis se é uma mudança real de como a memória está sendo utilizada, e provavelmente é isso que o chipset talvez não esteja entendendo muito bem, e fica um pouco menos estável. Eu deduzo que com mais atualizações, a AMD vai conseguir refinar mais um pouco isso, e deixar ele mais adaptado para os sistemas DDR4 mais antigos. Mas sabe né, só o tempo dirá, até porque essa plataforma já não vai ter provavelmente nenhum lançamento futuro. Bom, em resumo é isso, se você está com problemas com essa nova BIOS, entenda um pouco de overclock, latência, configuração normal, sete sua RAM direitinho e vai ficar tudo bem. Às vezes, mesmo sem você alterar muita coisa, só descendo um ou dois step de RAM, por exemplo, de 3000 para 2963, já vai ser suficiente para estabilizar nessas situações. Às vezes até, só subir um pouquinho na voltagem, tá? E como sempre, se tem interesse em contratar um outro do meu serviço, manda mensagem para o meu Instagram, inclusive a promoção do, posso acabar esquecendo meu pendrive sem querer, ainda está valendo. Então, corra aqui que eu tenho 4 unidades, 5% de chance de cada uma delas, tá? Até mais, abraços!